Ninguém sabe como é que chegámos a esta terra. Uma terra mágica e perigosa. Este é o meu pai, o rei de Danbroch. E estes são os meus irmãos, completamente endiabrados. E esta é a minha mãe. Ela organiza todos os dias da minha vida. Uma senhora nunca põe as armas em cima da mesa. Mãe! Ela simplesmente não ouve. Finge que sou a Mérida. Fala comigo. Quero ficar solteira e cavalgar pelo vale. Disparando flechas para o horizonte. E assim cada um dos primogénitos vai competir pela mão da princesa. E eu vim aqui disputar a minha própria mão. Não te atrevas a disparar outra flecha. O que é que aconteceu à filha meiga que eu conheci? Eu quero um feitiço para mudar o meu destino. Já está. Qual é o pior que pode acontecer? Se tivesse oportunidade de mudar o teu destino, eras capaz? Obrigado.